E mais um treinador do Campeonato Brasileiro foi demitido. Dessa vez o Flamengo encerrou o contrato com o técnico Domenech Torrente. O treinador comandou a equipe em 26 jogos, sendo 15 vitórias, 5 empates e 6 derrotas amargas. Ele deixa o Flamengo na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, nas quartas de final da Copa do Brasil e também nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Apesar desse bom desempenho, dessa equipe toda, o 4x0 sofrido contra o Atlético Mineiro lá na última rodada do Brasileirão e a derrota também por 4x1 contra o São Paulo na rodada anterior. Pesaram e muito nessa decisão e aí ele está indo embora.